Olha, no quadro Faça as Contas, o tema é cartão de crédito. Quem está no estúdio com a gente, do Balanço Geral, é o economista José Tavares. Boa tarde, José. Seja bem-vindo ao nosso quadro. Boa tarde, Elber. Boa tarde, amigos da RIC TV. Bacana. Olha, o cartão de crédito é uma das principais modalidades de pagamento usadas pelos consumidores em todo o mundo. E no Brasil já são quase 52 milhões de usuários. Mas esse recurso deve ser usado para pagar pequenas dívidas ou não? Ou no dia a dia? Como é que funciona essa questão do comportamento de quem utiliza esse... Olha, eu para mim já não presto esse cartão de crédito. Eu quebrei tudo e já não tenho mais nada. É só débito. Me diz aí. Tá certo. Bom, Elber, cartão de crédito, muitas pessoas dizem que não presta, assim como você falou. Eu vejo, pelo contrário, cartão de crédito para mim é um grande aliado. É um grande aliado porque você automaticamente tem um registro de todas as suas contas ao fazer o pagamento. É claro que você não tem um detalhamento dessas contas, mas você tem um valor total. Então, quando você vai no supermercado, você fez a compra no dia tal com o valor tal. Já vem especificado na sua fatura. Então, você tem um controle muito grande no seu cartão de crédito. Além de você poder, eventualmente, fazer parcelamentos quando é possível a compra. Então, o cartão de crédito, ele é um aliado. Aliado. Ele está lá para nos ajudar. Perfeito. Mas nós temos que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Aí, quando não tem disciplina, daí não é mais aliado. Na verdade, é aí uma situação que precisa ser resolvida urgente, porque senão vai afetar severamente o orçamento da família. Perfeito. A taxa de cartão de crédito é muito elevada. É verdade. Então, o cartão de crédito, ele só serve se você for pagar integralmente o valor da fatura. Então, aí ele é um grande aliado. Vamos dar uma olhada no WhatsApp, porque já tem perguntas aqui. A Márcia da Demar Garcia. Vale mais a pena pagar tudo no débito, tudo no crédito ou manter um equilíbrio entre eles? Depende, Márcia. Depende da seguinte situação. Você tem disciplina financeira ou não tem? Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se você, alguns estabelecimentos, só você pagar com débito, ele te fornece algum desconto. Se ele te fornecer um desconto no débito, pague no débito. Senão, não fará diferença entre débito e crédito. Ademais, muitas vezes, vale muito mais a pena você pagar em dinheiro, porque a legislação, inclusive, já está autorizando se você pagar em dinheiro, você obter um certo desconto. Às vezes, o camarada pensa, poxa, mas é tão pouco, é 2%. Mas, gente, se a gente deixar o dinheiro aplicado, a gente vai conseguir 0,5%. Claro, as aplicações como a poupança, que é a forma mais simples, ou em alguma aplicação financeira no banco, mas aquelas aplicações mais simples que envolvem CDB, é um valor muito baixo, é de 0,5%. Vale a pena. 0,5% mais uma pequena variação. Agora, então, dá uma segurada com a gente aí, porque daqui a pouco vai chegar mais aí perguntas. Se tem dúvida, quer participar, então envie para a gente, está o WhatsApp aqui, tá? O número é esse aí, que está na tela, 988846107. Daqui a pouco a gente volta, tá? Perfeito. Tá certo. Olha, você mandou as perguntas sobre o uso do cartão de crédito, então fique ligado com a gente, porque o economista já está aqui no Balanço Geral, no estúdio, para responder os questionamentos que chegaram pelo WhatsApp. Bastante mensagem, né? Opa, bastante. Vamos lá, então? Vamos aqui, ó. Daniela, vale muito a pena. Faça isso. Vá no seu banco, negocie com eles. Um novo empréstimo, quita essa taxa de juros, porque essa taxa de juros você está pagando entre 10%, 15%. Normalmente, por volta de 15% ao mês. É uma taxa de juros extremamente elevada. Se você... Ontem, o Banco Central do Brasil reduziu a taxa de juros, taxa anual de juros, para 5,5% anual. E nós pagamos mensalmente por volta de 15% dos juros. Então, faça essa negociação empréstimo, que você vai pagar, de acordo com o banco, de 1% a 2% ao mês. Então, tem uma grande queda, vale muito a pena. E parcela esse valor. Tá certo. Vamos à próxima aqui, então? Temos aí o Wilson. Eu só pago em dinheiro. O comércio é obrigado a dar desconto? Wilson, bom, vamos lá. O comércio, se você dá o valor integral, se tem um valor de face, o comércio tem essa opção. Ele deveria, sim, lhe dar o desconto. Mas vai numa negociação sua. Não tem obrigatoriedade. Não tem obrigatoriedade. Porque, assim, a despesa financeira está embutida em todos os preços, sempre. Mas vai do comerciante querer te dar esse desconto ou não te desejar. Eu sugiro, se ele não te der o desconto, pague com cartão. Tá certo. Vamos lá, mais uma. Tem mais aqui. O Celso, tem muitos comerciantes cobrando a taxa de administração dos cartões de crédito dos clientes. Está correta a cobrança? Celso, o ideal seria que esse preço, vamos supor, o preço de R$ 100,00, a taxa de administração for R$ 4,00, mas o valor é R$ 100,00, que é o valor integral. Então, esse que é o ideal. O que ele está falando já é o valor sem a despesa financeira e ele está querendo cobrar de você a despesa financeira em cima, que eu não acho muito adequado. Tá certo, é isso aí. Obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Obrigado a você. E, claro, também, dizendo que a porta aqui sempre está aberta para que você possa vir quando aí nós precisamos de mais informações. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a todos os amigos aqui da RIC. Estou à disposição de todos. Um abraço. Tá certo.